A vacina está lá, à espera, mas falta criança para vacinar. A Secretaria de Saúde tem registrado queda na cobertura vacinal de crianças até um ano de idade no Estado. O índice preocupa. Esse ano, a vacina contra a tuberculose, por exemplo, alcançou somente 58,8% das crianças até um ano. Ano passado foram 64,9% e em 2019, 99,2%. Número que vem caindo nos últimos anos, influenciado principalmente pelo clima de pandemia. O Ministério da Saúde recomenda uma cobertura vacinal de pelo menos 90%. O Estado do Ceará sempre se destacou na vacinação em todo o território nacional. E nos últimos anos, um movimento de baixas coberturas vacinais no Brasil. E o Ceará também não está fora dele. É importante que os pais levem essas crianças para atualizar o cadernete de vacinação para que sejam vacinados e evitar o reaparecimento de algumas doenças que a gente já tinha sido erradicadas. Só em Fortaleza são 116 postos de saúde onde as crianças podem tomar a vacina. A proteção que começa nos primeiros meses vale para a vida toda. O exemplo vem da Tainara. Ela não perde uma vacina sequer da Brenda, de apenas quatro meses. Foram logo três vacinas e a caderneta foi atualizada com sucesso. E um pouquinho de choro também. Para evitar doenças, né? Para ela eu sempre gosto de dar em dinheiro. As vacinas estão disponíveis nos postos em todos os municípios cearenses. Muitas doenças comuns no Brasil e no mundo deixaram de ser um problema de saúde pública por causa da vacinação massiva da população. Não deixe que doenças perigosas e já erradicadas voltem a assustar. E aí Obrigado.